Estúdio Obrigado a você que acompanha a Estúdio TV Nós falamos diretamente da Praça 15 de novembro Onde nesta tarde acontece o Veraculte Kermesse Quem vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso é a Gisele Ela que é turismóloga também está presente aqui trabalhando pra que esse evento aconteça Gisele, boa tarde, conta pra gente um pouquinho do que é o Veraculte Kermesse que começa daqui a pouco Boa tarde a todos, eu fico convite pra vir na Praça 15 de novembro O Veraculte Kermesse na Praça 15, então é um festival enogastronômico Então tem as vinícolas aí pra gente comemorar o dia do vinho brasileiro Gastronomia, comidas, quitutes aí de vários tipos pra galera aproveitar Tem espaço kids, tem passeio de tuk-tuk, tem programação musical E tem a inauguração oficial aqui da Rua Coberta Esse espaço que ficou maravilhoso e vocês deixaram ele melhor ainda hoje com todas essas mesas Realmente dá pra se dizer, Gisele, que tem um ar de Kermesse mesmo, né? Isso, a ideia é essa, né? No Carnaval muitas pessoas comentaram que pareciam aquelas Kermesses da Nossa Senhora Deluxe Então a ideia é a gente trazer um pouquinho dessa cara de Kermesse, né? Então a gente tem as mesas de capela compartilhada, né? Tudo aqui na rua, o pessoal aproveitar, aproveitar a praça, aproveitar o evento Música, vai ter bingo Então interações com o pessoal Aqui o pessoal da companhia, tem gente no palco que tá vindo também Pra fazer interações pro pessoal aqui se divertir, né? Comemorar mesmo entre amigos e entre familiares Qual é a programação? Inicia agora às 2 horas da tarde e vai até que horas, Gisele? Isso, inicia então às 14 horas Às 4 horas da tarde a gente tem o grupo Novitai com músicas italianas Às 17 horas a gente tem a inauguração oficial da Rua Coberta Às 17h30 o coro Piacere di Cantare Às 19 horas o bingo do Veraculti E às 20 horas o duo Canto Baixo com a Fran Zimmer e o Tiago Andreola Então a ideia é realmente a gente começar aqui de tarde pra toda a família Quem já frequenta a praça normalmente já pode vir participando E aí vai até a noite, até a gente ver aí o público Poder também jantar, tomar sua taça de vinho e pra casa aí tranquilo Por questão de comida o pessoal vai encontrar várias opções Várias opções, a gente tem massas, risoto, sopa de capelete Carnes, sanduíches coloniais, biscoito Vai ter quentão, vai ter café, vai ter os vinhos espumantes, sucos de uva Água, refri, a gente vai ter pipoca, vai ter algodão doce Tem o espaço kids também né, então com pula-pula, escorregador Então assim, a gastronomia é um pouquinho do que eu falei né Tem muito mais que isso Mas o pessoal pode vir que vai ter assim Gastronomia então pra todos os gostos Pra toda a família aproveitar o dia inteiro aí de quermesse na Praça 15 Gisele, deixa o convite final então pra quem está nos assistindo Eu vi também os tuk-tukes aí, vai ter passeio de tuk-tuk né Deixa o convite pro pessoal que vem até a praça Hoje aproveitar esse espaço belíssimo que vocês deixaram pronto por aqui Então exatamente, tem dois tuk-tukes então pra gente fazer o passeio na cidade O pessoal aproveitar né, a criançada às vezes nem conhece, de jeito nunca andou num tuk né Então vem passear conosco, venham pra praça 15 de novembro No Veraculte Quermesse na Praça 15 Aproveitar a enogastronomia, a diversão e compartilhar bons momentos aí Com as famílias e com os amigos Obrigado Gisele, sucesso pro evento A gente que agradece o espaço e venham todos então E falamos com a Gisele, ela que faz parte também da Secretaria de Turismo Que está promovendo este belíssimo evento nesta tarde Uma tarde, noite diferente em Veranópolis É o Veraculte Quermesse que acontece por aqui Participe! A gente volta ainda com mais informações Com a inauguração da praça e tudo mais Fique ligado também aqui na Estúdio TV